A prova de redação do Enem 2020 já vai ser neste domingo 17 de janeiro. Sobre esse assunto a gente conversa aqui em nossos estúdios ao vivo com a professora Patrícia Lima. Professora, boa tarde para a senhora. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Pergunta que não quer calar. Apostas para o tema da prova de redação. A gente pode fugir do tema Covid-19, coronavírus? Olha, é bem provável. Geralmente a proposta de redação no Enem, ela não é aquele tema que está muito cogitado pela sociedade. É possível que haja uma variação do tema epidemia, exemplo, da importância da solidariedade para combater a pandemia da Covid-19, mas geralmente o tema do Enem, ele surpreende, como no ano passado também que surpreendeu um pouquinho. Quais são suas outras apostas? A senhora falou sobre a solidariedade, mas quais seriam outros temas que a senhora apostaria, que a senhora tenha observado que podem ser tratados na prova de redação, professora? Bem, o ideal é que o aluno, ele treine, o candidato, ele treine por meio de eixos temáticos. O que são eixos temáticos? São conteúdos, né, que são bem mais abrangentes. A exemplo da educação, saúde, meio ambiente. E na educação nós temos aí uma forte propaganda do governo voltada para a alfabetização. Então a questão da alfabetização, da literacia familiar, né, são outras questões que podem ser cobradas como temas de redação no Enem no próximo domingo. Professora, qual seria o segredo para se fazer uma boa prova de redação? Dá para se falar em segredo e uma fórmula mágica para se fazer uma boa prova de redação? Não existe fórmula mágica, né, mas o ideal é, e ainda dá tempo, você fazer a leitura do Guia do Participante à Redação no Enem no ano de 2020. Esse guia é gratuito, está disponível pela internet. A partir da leitura desse guia, você terá informações a respeito da teoria do texto, do tipo dissertativo, argumentativo, que é o tipo cobrado, né, no Enem, assim como exemplos de textos que já atingiram nota mil. Fazendo a leitura desses textos nota mil, certamente você vai compreender um pouquinho mais como você deve redigir a sua redação, né, o seu texto no domingo. Observando sua fala, então, eu vou me arriscar a dar uma fórmula mágica para a prova de redação bem feita no Enem. Ler muito e escrever também, hein, professora? Isso, leitura é muito importante, né? E aí, parafraseando o Paulo Freire, a leitura de mundo, ela antecede, ela precede a leitura da palavra. Então, se você é um leitor acerca do mundo, assistir a jornais, ler bastante, né, reportagens também, e ficar bem informado, além de praticar, certamente você vai se dar muito bem na redação. Professora, me diga uma coisa, eu tenho conversado com alguns especialistas em letras, em redação, e nós temos falado muito sobre a importância do texto de referência que geralmente vem aqui antes das linhas para a produção da redação do Enem. Qual, para a senhora, é a importância desse texto de referência? É mais até do que ter lido outros textos por aí, por exemplo? Bem, os textos motivadores, né, como o próprio nome diz, eles servem para motivar acerca do que você vai escrever. Eles são muito importantes, principalmente quando o tema, ele é muito abrangente. Por exemplo, caso o Enem cobre a questão dos resíduos sólidos, do lixo, é um tema bem abrangente, a questão ambiental é muito ampla. Você vai fazer a leitura dos textos motivadores e irá observar qual tipo de lixo, por exemplo, que a temática irá solicitar com mais ênfase. Lixo plástico? Lixo eletrônico? Agora, lembre-se, você jamais deverá fazer cópias, nem mesmo parafrasear, nem mesmo dar uma outra palavrinha, tá, de informações que estão presentes nos textos motivadores. Não se pode copiar. Professora, muito obrigado pela sua participação, mas agora eu quero lhe deixar bem à vontade para que a senhora possa dar dicas, recomendações, conselhos aos nossos candidatos do Enem 2020 sobre a prova de redação. Fique à vontade. Bem, o ideal é que você esteja tranquilo no dia da prova, em toda essa discussão de pandemia, anula, não anula o Enem. Por enquanto, aqui o Enem continua seguindo, né, firme e forte. Fique tranquilo. O primeiro passo é você fazer a leitura da proposta de redação. Leia o tema. Do tema, encontre o assunto sobre o qual você irá escrever. Esse assunto é de um eixo maior? É um assunto maior, exemplo, da educação, meio ambiente, inclusão, acerca também da cidadania. Observe essas informações, observe o recorte temático. Se for alfabetização, é alfabetização de crianças? Tem a ver com a participação da família? E se for tabagismo? É possível relacionar o tabagismo no Brasil à epidemia? Lembre-se de que tabagismo é uma questão de um eixo maior, saúde. Assim, você irá buscar na sua memória repertórios. O que são repertórios? São informações que podem ser, por exemplo, da Constituição. Que tal começar a sua redação pela Constituição? Depois que você entender o tema, você poderá fazer o seu rascunho. Leia o rascunho com muita atenção. Depois disso, transcreva para a folha definitiva. Mais do que isso, não está para fazer não, viu, professora? Muito obrigado pelas suas dicas. Ok, obrigado. E desde já, deixa eu lhe fazer um convite na próxima segunda-feira, se é claro, se a senhora tiver disponibilidade. Venha para cá para a gente analisar o tema escolhido da redação, tá bom? Ótimo, estarei. Obrigado, professora. Boa tarde para a senhora. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.